Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Manoelle, eu estou bem e estou com saudades de vocês. Pessoal, no vídeo anterior que vocês podem ter visto lá no YouTube, eu propus uma atividade referente ao Dia do Índio, tá? O Dia do Índio a gente comemora no dia 19 de abril, acho que cai no domingo, deixa eu ver o nosso calendário aqui, cai no domingo. Então, eu vou propor mais uma atividade, né, para o período da tarde, para a gente fazer um outro modelo de oca, que é a casinha onde vive o índio, que é a casa do índio, né? Então, basicamente, a gente vai utilizar os mesmos materiais da aula passada, que seria um papel preto, se não tiver papel preto, por gentileza, vocês podem pegar um papel sulfite, um papel de caderno, tá? Pintar de preto, não precisa ficar preto muito escuro, tá? Que seja pintado apenas com lápis, com dias de cera, não tem problema nenhum, tá? Porque com esse papel a gente vai fazer a portinha da oca, e geralmente a porta, ela é escura, né? Vocês já vão entender. Vocês vão precisar de revista, folhas de revista, separadinhas e cortadas, tá? Depois a gente vai dobrá-las na metade, vai fazer tirinhas dessa forma, tá? Nós vamos precisar da parte de baixo da garrafa pet, da mesma garrafa pet que eu usei lá no outro vídeo, tá? A gente vai aproveitar a parte de baixo. Vamos fazer uma reciclagem aí, tá, pessoal? E nós vamos precisar da tesoura, né? Nossa companheira, um lápis ou uma caneta e uma colinha, certo? Então, eu acho que é isso de material. Então, é o seguinte, com esse papel preto a gente vai fazer um retângulo, tá? Vamos recortar um retângulo aqui, vai ficar nessa medida, mais ou menos, certo? Essa aqui vai ser a porta da oca. Essa portinha a gente já vai colar primeiro aqui nela. Eu acho que vai ficar mais fácil de a gente deixar ela já primeiro colada na oca. Pessoal, a gente vai colar com fita, tá? Porque a cola branca ou cola bastão, ela não funciona em plástico. Então, a gente vai usar fita adesiva. Se vocês tiverem em casa, fita adesiva, fita crepe, qualquer coisa, qualquer fitinha que colhe aí, até dupla face pode ser também, tá? Eu tô com uma aqui, nessa aqui, tá? Vou cortar uns pedacinhos e vou fazer rolinho pra que ele fixe bem no plástico. Eu vou mostrar pra vocês como que fica. Então, aqui. Cordei esses pedacinhos de fita, fiz o rolinho, tá? Colo nas pontinhas do retângulo da portinha. Deixa eu pôr mais pra cá, pra vocês poderem ver bem aqui. Põe nas pontinhas. Quatro fitinhas dessa aqui pra colar a porta já é o suficiente, tá? Vocês estão vendo que todos esses movimentos aqui que a gente faz, ó, a gente trabalha por animação motora fina, tá? Por mais que eu não consiga fazer todo esse movimento, só a questão de você tentar, já vai trabalhar muito. Já vai trabalhar o cognitivo aí também. Certo? Essa aqui é a portinha. Vamos colar aqui primeiro. Tá? Viram que ficou coladinho? Certo? Ó, a base da garrafa tá pra cima. Um buraquinho fica embaixo. Aquelas tiras de revista que eu falei pra vocês que eu ia precisar, que é você cortar uma folha de revista ao meio, né? E vocês vão dobrar essa tira. E vão fazer a preguinha. Vão recortar assim, ó. Eu vou segurar. Não vai até o fim, senão não dá certo. Vai com a tesoura aqui, ó. Chegou quase na ponta, para. Chegou quase na ponta, para. E assim por diante. Vai fazer até o final ali. Vai ficar uma sainha, certo? A mesma sainha do outro vídeo lá, que eu fiz um modelinho de oca. A funilada. Essa oca aqui vai ser estilo casinha mesmo. Tá? Eu fiz aproveitar o mesmo material. Pra facilitar aí pra vocês, certo? E aí vai ser colado aqui. Tudo bem? Então, nessa base aqui, a gente vai colar a fita adesiva. Deixa eu tirar um pedacinho grande. Ó, tirei um pedacinho grande da fita. E vou colar aqui. Tá vendo? Sobrou um pouquinho. Pra gente poder fixar na garrafa. Vamos lá? Vamos virar aqui. Pronto. Deixa eu só acertar aqui a pontinha. Como eu falei na outra atividade, não precisa vocês se preocuparem em deixar tudo certinho, simétrico, reto, tá? Aqui, ó. Coladinho. Tá? Vamos pegar outra fita pra completar. Vamos pegar uma menorzinha assim. Então, ó, pessoal, vou precisar dar um pedacinho responsável, tá? Pra auxiliar aí nossos estudantes. Já que nós estamos longe, infelizmente, então nós contamos com a colaboração de vocês. Se vocês puderem acompanhar as aulas, né? Que a gente tá fazendo todos os dias. E poder também colocar em prática essas atividades, vai fazer muito bem pra todos eles. E eles garantam que eles vão ficar felizes, tá? Vai ser muito importante. Aqui. Vamos tampar. Ó. A base, ela tá certinha já, certo? Agora a gente tem que fazer a parte de cima sumir. Pra não ficar feio, parecendo plástico, né? Então, como que a gente vai fazer? A mesma, o mesmo recorte, a mesma tirinha, vocês vão fazer um rolinho com ela. Deixa eu passar aqui pra mostrar. Eu já tenho um pronto ali, mas é só pra mostrar como que vocês fazem a rolinho. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Põe o dedinho aqui no meio e vai enrolando. Não é difícil. Concentração. Vamos trabalhar esses dedos. As pequenas musculaturas aí. Ó. Com o rolinho. Esse rolinho que eu quero que vocês façam, tá? Essa pontinha aqui, vocês vão passar uma colinha. Aqui. Ó. Passou uma colinha, ele ficou fixado. Deixei pronto aqui o meu. Fiz um só pra vocês terem uma ideia de como faz, certo? O bom do vídeo é isso, né, gente? Vocês podem pausar e ir fazendo aos pouquinhos aí com o filho de vocês. Pessoal, eu quero que vocês tentem fazer. Vocês são capazes de fazer. Vocês conseguem. Que eu não quero ver ninguém com a mão enferrujada quando voltar às aulas. Eu quero saber que vocês estão bem. E estão animados. Não desanimem. Vamos fazendo atividade em casa, sem problema nenhum. A professora sempre vai aparecer por aqui. Viu? Então, aqui, ó. Esse vai ser o chapéuzinho da nossa aula. Tá vendo? Olha que bonitinho que vai ficar. Pra gente fixar mais fita adesiva. Pessoal, desculpem os barulhos aí. Às vezes passa carro aqui na frente e vocês acabam ouvindo, né? Isso que dá um vídeo amador nesse vídeo em casa. Mas é isso aí. É assim mesmo. Então, ó. Coloquei dois rolinhos aqui em cima. E colei. Aí. Olha que engraçadinho, pessoal. Ficou o modelo de oca achatadinho. Vamos pôr mais um aqui pra não ficar esse buraquinho, né? É. Vamos fazer bem feito. Mais um pedacinho de fita e mais uma tira de revista. Eu deixei várias cortadinhas aqui já pra facilitar o nosso trabalho. Pra não ficar muito tempo falando aí. Vocês vão enjoar de mim. Certo? Aqui. Já faço com o próprio durex, que daí já dá o passador. Aí. Pega bem aqui no meio, pessoal. Do rolinho. E abre. Certo? Põe mais uma aqui. Vamos ver. Pegar um pedacinho de fita. Fazer um rolinho. E vamos tampar o que tá pra fora aqui. Agora sim. Bora encher o bem. Certo? Aqui na portinha, nós vamos tirar pra aparecer bem a portinha. Vamos recortar com a tesoura. Deixa eu ver aqui. Aí. Agora sim. Aí, pessoal. Aqui, assim ficou a nossa oca. Oca estilo casinha, tá? A garrafa pet de vocês não precisa ser tão grande igual a minha, tá? Pode ser aquela de um litro e meio. Só não pode ser aquela de meio litro de água, sabe? Senão fica muito pequenininha também. E fica difícil de trabalhar. Certo? Essa oca aqui. Que eu fiz com vocês. É oca tipo casinha. Vamos acertar aqui. Vamos acertando. Bão de papel que dá pra ir acertando. E a outra que eu tinha feito no outro vídeo é o estilo funilzinho. Com a parte de cima da garrafa pet. Tá? Espero que vocês tenham gostado da atividade. Se puderem, tentem fazer em casa, tá certo? E, por favor, sempre acessem a página do YouTube da Escola Fênix. Que sempre vai ter vídeo pra vocês, tá? Às vezes pode ser que tem dias que vocês não queiram fazer atividade. Tudo bem. Não tem problema. Lembra que a professora conversou sobre isso, né? Mas, pelo menos, a gente vai poder se ver. Vocês vão poder olhar pra gente. E a gente sempre vai transmitir uma mensagem de carinho e de atenção pra vocês. Porque vocês são muito importantes pra gente. Porque a gente tá com saudade. E vamos esperar que logo, logo, tudo isso vai acabar. Certo? Um abraço. Um beijo. E se cuidem. Um beijo. 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 Um beijo.